Salut! Seja muito bem-vindo ao canal francês com a Daye, aqui é a Daye e eu vou te ensinar hoje os 32 países que vão pra Copa do Mundo. E a Copa do Mundo começa amanhã, então você precisa saber quais são os nomes dos países que vão pra Copa do Mundo, que vão participar da Copa do Mundo em francês, ok? Então vamos começar hoje pelos países europeus, vamos lá. Vamos começar pela Alemanha. Gol da Alemanha! Alemanha, Alemanha. O próximo país é a Inglaterra, Angleterre, Angleterre. O próximo país é a Bélgica, Belgique, Belgique. O próximo país é a Croácia, Cro-a-ci, Cro-a-ci. A Dinamarca, Danmark, Danmark. Espanha, Espanha, Es-panha. A nossa querida França, France. A Islândia, Islândia, Islândia que fala? Eu acho que é, Islândia, Islândia. Tem um país onde eu não tinha visto falar. Um país extraordinário, Islândia. Território mágico onde a vida oscila entre o gelo e o fogo. Islândia, Islândia. Polônia, Polônia. Portugal, 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 Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Logicamente, a Rússia, que é o país que está, o país sede, o país que está recebendo aí a Copa do Mundo, é Rússia. La Rússia. Rússia. A Suíça, meu país amado. Como que a gente vai falar? La Suíça em francês? La Suíça. Amor. Estou gravando. Sim, compra queijo também. É. Não, queijo é só aquele queijo que a gente faz sanduíche. É. Não, mas não... 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 não queijo ralado. É, pode comprar bacon também. A Suíça, o meu país amado, a minha querida Suíça. Como que a gente fala em francês? La Suisse. Suisse. La Suisse. A Suécia, que vai também para a Copa do Mundo. Como que a gente fala? Suede. Suede. La Suede. E a Sérbia? Serbi. Serbi. La Sérbi. Vamos então passar para os países da África, do L'Afrique. Então vamos lá. Os países da África que vão para a Copa do Mundo são... L'Egypte. L'Egypte. O Egito. L'Egypte. Marrocos. Marrocos. Marroque. Marroque. Nigéria. Nigeria. Nigeria. Senegal. 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 Ué, lê, lê. Senegal. Tunísia. 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 La Tunísia. Agora vamos passar para os países da América do Sul. Argentina. Argentine. Argentine. O Brasil nosso que vai é exce esse ano. O Brasil, pelo amor de Deus, não faz a nossa vergonha que nem se vocês eram na última Copa. O Brasil. Alemanha! Brasil. Brasil. A Colômbia. Colombi. Colombi. Uruguai. 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 E o Peru. 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 Agora vamos então para os países da Ásia. Asi. L'Asi, né? Árabe Saudita Vamos então para o próximo que é a Austrália A Coreia do Sul E o Japão? E vamos terminar então pelos países da América do Norte Ou dos Caribes ali da América do Central Enfim, vamos lá Costa Rica é Costa Rica Costa Rica O México Mexique Mexique O Panamá Panamá que é Panamá Agora você sabe todos os nomes dos países que vão para a Copa em francês Escreva aqui nos comentários qual é o teu país preferido para a Copa Qual é a tua seleção que você vai torcer aí a essa Copa Fora o Brasil, logicamente, né gente? O Brasil é nóis Então é isso aí, deixa o like aqui nesse vídeo Compartilha com os seus amigos Não esqueça de se inscrever no nosso canal Se você estiver vendo tudo no Instagram Não esqueça de me seguir aqui no Instagram, tá bom? Um grande beijo A la próxima E boa Coupe do Monde 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 E boa Coupe do Monde